Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, quarta-feira de sol com aumento de nuvens, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 16 e a máxima em 27 graus. Calor voltou e voltou com tudo, né? A gente teve o final do ano, começo do ano com muita chuva, a temperatura estava mais tranquila, né? Chuva parou, a temperatura subiu. Quente mesmo, né? Terça-feira também foi quente, essa quarta-feira também vem registrando temperaturas altas. A gente começa falando de um incêndio em Poços de Caldas. Um cômodo do antigo complexo Santa Cruz pegou fogo na tarde dessa terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado a partir da queima de madeira e outros materiais que estavam no local. Segundo os bombeiros, havia pessoas em situação de rua ocupando o cômodo incendiado. O combate às chamas foi feito com dificuldade porque a área atingida ficava em um local de difícil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Olha, gente, uma notícia triste agora também. Um idoso morreu no início da tarde dessa terça-feira após ser atingido por um eucalipto em Campestre. Abel Loyola Franco fazia o corte de eucaliptos no momento que uma das árvores caiu sob o trator que a vítima trabalhava. Uma ambulância no pronto-socorro de Campestre esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Além da Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil também esteve no local. Fiquem os nossos sentimentos, os amigos, familiares, notícias aí do pessoal aí de Campestre. Para você, fiquem os nossos sentimentos. A Polícia Militar Rodoviária encontrou na manhã desta terça-feira dois veículos que haviam sido furtados na madrugada do mesmo dia no interior de São Paulo, na cidade de Vinolândia. Os carros estavam depenados e abandonados na rodovia MGC 146, que liga aí postos de Caldas Andradas, perto do antigo Lixão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe localizou os dois veículos às margens da rodovia. Foi feito consulta ao sistema de segurança e identificou que ambos haviam sido furtados. Os proprietários dos veículos ainda não sabiam do furto e foram informados pelos policiais. Ainda de acordo com a polícia, ambos carros eram da mesma marca e mesmo modelo, diferenciando apenas pela cor. O carro azul foi encontrado sem três rodas, enquanto o bege estava sem as quatro rodas e sem o para-choque dianteiro e também sem o para-lama dianteiro direito. Está aí, polícia localizou esses veículos roubados no interior de São Paulo. Ó, presta atenção nesse recado, tem a Tarde da Sobremesa em benefício da construção da nova sede da Casa de Formação Santa Terezinha. Fique ligado nesse recado que o pessoal deixou pra você. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João. Estou aqui pra falar um convite muito especial. Nessa quinta-feira, dia 19, lá na Casa de Formação Santa Terezinha, a partir do meio-dia, vamos ter a Tarde da Sobremesa. Vai ser muitos doces, bolos, tortas, tudo de bom e com preços muito acessíveis. E todo o dinheiro arrecadado vai ser utilizado na construção da nossa casa de oração. Beijos e te espero lá! Bom, meu diretor, depois de um recado desse, não tem como não passar lá e garantir uma sobremesa nessa quinta-feira e ainda ajudar a Casa de Formação Santa Terezinha. Nessa semana, estamos lembrando aí, o início da vacinação contra a Covid em Minas Gerais completou dois anos. Hoje são mais de 50 milhões de doses aplicadas no braço dos mineiros. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, fala sobre a campanha de vacinação contra a Covid aqui em Minas Gerais. Hoje completamos dois anos da primeira vacina aplicada aqui em Minas Gerais. Eu estava presente lá em Confins, nessa primeira vacina aplicada, e foi um momento de muita alegria e muita esperança e que estávamos passando por um momento muito crítico da pandemia. Hoje são mais de 50 milhões de doses aplicadas, o que nos deixa mais tranquilos em relação à pandemia. Hoje nós temos a vida praticamente normal, como era antes da doença chegar aqui no Brasil. Mas não podemos esquecer que a gente precisa de fazer muito mais. Quem tem mais de 40 anos são 4 doses e quem tem menos de 40 anos, 3 doses. Muitas pessoas ainda não buscaram a sua vacinação. Fica sempre o apelo especial para o público mais vulnerável, que são os idosos e são as pessoas com doenças, com comorbidades. Então, se você ainda não completou seu esquema vacinal, busque essa vacina que está no posto. E as crianças, pais responsáveis, levem suas crianças para o posto de saúde para garantir essa proteção. E temos novidades chegando. A partir de mês que vem, provavelmente, a vacina bivalente vai ser aplicada no público acima de 70 anos e aqueles imunossuprimidos. Então, não podemos deixar de esquecer o que passamos. Temos que celebrar esse momento, comemorar esse momento de dois anos, com essa vacina que deu mais esperança e salvou a vida de tanta gente. Mas não podemos esquecer que temos que continuar nos protegendo e buscando sempre a vacinação que está lá esperando cada um de vocês. Eu estou ficando por aqui, lembrando você que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Angradas e região. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, Ligue 37315679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Música 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 Legenda Adriana Zanotto